Olá, sou a Ana Clara Pignata, moro em Barreiras Bahia e estudo o primeiro ano no Colégio da Polícia Militar, professor Alexandre Alfonso. Como estudante do ensino médio, eu digo que a escola motiva e estimula seus alunos à prática do protagonismo e realização de pesquisas por meio de projetos e abordagens como o da consciência negra que tivemos no Colégio, que nos convidou a refletir sobre as desigualdades raciais em nossa sociedade. Também tivemos a arrecadação de roupas realizada pela equipe de robótica do Colégio para ajudar famílias nesse sentido de amparo. E também o meu projeto, cujo título é ações de proteção a cães e gatos em situação de lua na cidade de Barreiras, que traz um novo olhar a uma problemática que, por muitas vezes, nos passa a se perceber. E também faz um convite à construção de uma nova mentalidade de respeito à vida por meio do reconhecimento da importância do cuidado com os animais. Gostaria de dizer que todo esse trabalho realizado pela equipe escolar tem sido de grande importância, por exemplo, proporcionando que os alunos vivem em si a iniciação científica durante o ensino médio por meio do programa Ciência na Escola. Digo que marcou e modificou grandemente a minha vida escolar, uma vez que proporcionou que eu desenvolvesse minhas competências de autonomia, investigação e disciplina. Olá galera, me chamo Adélia Vitória, sou do Colégio Modelo aqui de Itaberaba. Estou aqui no centro da cidade fazendo uma pesquisa, levantando dados para finalizar a pesquisa, pesquisando sobre os desafios e perspectivas da moda plus size em Itaberaba, Bahia. Está sendo um pouco difícil de encontrar, mas há algumas lojas que têm roupas acima de 42. Boa tarde galera, estou aqui no Colégio Modelo de Itaberaba, eu sou a Adélia e a gente está aqui discutindo o projeto, mais um dia, sobre os desafios e perspectivas dos usuários da moda plus size em Itaberaba, Bahia. Professor Zé, coordenadora Suze. Mais um momento de pesquisa, pesquisa 2020-2021, estamos juntos Adélia. Isso aí, Colégio Modelo de Itaberaba. Olá, meu nome é Elias Neto, sou natural da cidade de Ribeira do Pombal, moro na zona rural do município, estudante do Colégio Estadual, professora Silva Ferreira de Brito. Vou estar falando um pouquinho sobre o meu projeto, Água Parada é Água Renovada, que tem como objetivo transformar a água da chuva em água limpa e potável, a partir do uso de um filtro feito com material reciclado. Quero ressaltar também o apoio do Colégio na confecção do nosso projeto, que, em juntamento com o auxílio dos professores, acabamos botando em prática e dando continuidade à confecção do projeto. Olá, eu sou a Ana Gabriela, sou do Colégio Estadual, professora Silva Ferreira de Brito, na cidade de Ribeira do Pombal, e meu projeto para a TESIBA é a campanha para deficientes auditivos. O objetivo desse projeto é a construção de uma campanha para pessoas com algum nível de surdez. Esse projeto busca independência para os deficientes auditivos. Eu gostaria de ressaltar a importância da escola nesse projeto. Obrigada. Olá, meu nome é José Feliane, moro na cidade de Ribeira do Pombal, Bahia, sou estudante do Colégio Estadual, professora Silva Ferreira de Brito, e estou aqui para falar sobre o meu projeto da FECIPA, que é a lixeira ecológica. Esse projeto tem como objetivo facilitar os cadeirantes, os deficientes físicos, principalmente os cadeirantes. É uma lixeira que se move por meio de um controle remoto, uma lixeira do modelo basculante. A partir do acionamento desse controle remoto, a lixeira se move até a direção da pessoa e ela pode estar jogando o lixo dentro da lixeira. Quero ressaltar também a importância do colégio na confecção do nosso projeto. O colégio nos apoiou, também o nosso professor orientador. Foi muito importante a ajuda deles na construção do nosso projeto. Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou aluno do Colégio Estadual Ferreira de Brito, situado aqui na cidade de Ribeira do Pombal, e hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto, que é o robô, o nome dele é robô de espensão de álcool em gel. Ele é um robô que tem dois objetivos. Um é manter a higiene entre os alunos, principalmente nesse contexto de pandemia, pois ele é um robô que tem salvo de alunos das pessoas. E o outro objetivo do meu projeto é promover a robótica entre os alunos. Colocar os alunos ali naquele mundo, explicar a eles, trazer um pouquinho, puxar um pouquinho para esse mundo da robótica. E eu queria falar aqui também da importância do meu colégio para esse projeto, porque o colégio sempre ajudou, ele sempre estava ali cobrando, porque a cobrança é positiva quando ambas as partes demonstram interesse. Ela sempre perguntou o que podia ajudar, se podia melhorar. A direção, os professores sempre acompanharam para saber como está indo, como estava, se estava bem, se não estava funcionando. E é isso, a escola sempre esteve presente em toda a construção do meu projeto. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto